Tchau, queria começar te perguntando da tua condição de entrar no time, você que fazia partidas regulares lá pelo Figueirense e agora está esperando a sua chance, qual que é a dificuldade para entrar, você está conseguindo desempenhar o papel que você gostaria, são dois jogos, mas tendo que esperar, né? Bom, a gente sabe da dificuldade que a gente encontra quando a gente está tentando conseguir espaço no time, a gente sabe que os dois zagueiros que vem jogando tem muita qualidade, mas eu tenho, eu confio no meu trabalho, eu sei do que eu sou capaz, eu venho de dois anos muito bons no Figueirense, então a gente tem que dar continuidade, não só porque eu não estou titular, não tenho que trabalhar, tenho que buscar, mas o que eu procuro toda semana é dar o meu melhor, né? E pude entrar dois jogos como titular, infelizmente a gente não conseguiu a vitória nesses dois jogos, mas a gente não tem que desesperar, a gente sabe do momento que a gente está vivendo, né? A gente não tem que transferir responsabilidade para ninguém, é assumir todos nós juntos, né? E trabalhar forte, é a única maneira de sair da situação, de poder arrumar um espaço também no time é trabalhando, a gente sabe que a gente tem qualidade, se a gente pegar firme, a gente dá a volta para cima. E você falou a respeito do momento, se o momento já está incomodando o grupo, já é uma sequência que não se esperava nesse começo de temporada? É uma sequência que ninguém espera, né? Pela qualidade do nosso time, só que a qualidade não ganha jogo, se a gente não botar a bunda no chão, não dar o melhor, a gente não consegue. E os resultados também vem provando isso aí, que a gente tem que dar um pouco mais, a gente tem que se ajudar pela situação que o Atlético nos oferece, a gente tem que estar brigando pela primeira colocação sempre, né? A gente vem de cinco jogos sem vitória, mas como eu falei, não adianta nem desesperar, a gente tem que se dedicar um pouco mais, se juntar, para a gente poder sair da situação o quanto antes. Queria que você me fizesse uma avaliação, assim, de como está o momento do clube, com a demissão do Cristóvão, a entrada do Bruno, o que mudou ali, tanto na questão de relacionamento com o treinador, que é diferente, como na postura de vocês mesmo. Para falar, é complicado, né? Foi pouco tempo, né? Foi um treino só do Bruno e já vem direto para o jogo. Vamos esperar, né? Tem a semana para poder trabalhar, a gente já tem um jogo na quarta-feira difícil, né? A gente espera que com essa mudança possa melhorar, né? Graças a Deus, com a mudança a gente não teve a derrota, a gente teve o empate, lógico que a gente queria vencer, mas não conseguimos, é paciência, trabalhar, porque quarta-feira a gente tem que procurar vitória para não poder ficar seis jogos sem vencer. Neste momento, mudar a competição é bom? O Atlético pode tirar proveito? Já que na Copa Sul, o Minas-Rio está com uma campanha de 100% e muito próximo da classificação? A gente tem que mudar a nossa postura, né? A gente sabe que todos são jogos difíceis, né? Dependendo da competição que a gente vai disputar, o Atlético montou uma equipe para poder brigar durante todo o ano. Infelizmente, esse início já está sendo um pouco perturbado, mas a gente tem plenas condições de poder dar a volta para o Sérgio e, logo nessa competição, já poder procurar uma vitória para a gente voltar a sentir o gostinho das vitórias e para a gente poder sorrir novamente. Quando o Paulo Carneiro anunciou a demissão do técnico Cristóvão Borges, ele disse que ia cobrar fortemente o grupo de jogadores também. Hoje ele acabou de falar para a gente que não está satisfeito ainda. Queria saber a avaliação interna dos jogadores e o trabalho de vocês mesmos. Bom, a gente respeita toda direção, né? Claro que eles não estão contentes, a gente também não está contente pelo momento. Lógico que a gente queria um momento diferente, um momento de alegria e felicidade. Infelizmente, a gente não está tendo, né? Mas, como eu falei aqui, a gente tem que ter paciência. Não adianta a gente se entregar agora. A gente tem que dedicar o máximo, trabalhar bastante para poder sair da situação o quanto antes. Tiago, o Claudinho Oliveira, técnico do Paraná, fez críticas muito duras aqui no estádio VGD. O que você pode falar a respeito do campo? Eu não falo nada. A gente tinha que jogar de gol para igual. O campo está ruim para os dois lados. Empatamos. Tem que fazer o quê? É trabalhar durante a semana e ir para o próximo jogo.